Imagina Boécio ali preso, sozinho, conversando com uma deusa filosofia e dizendo Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já, eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. A gente vai conversar hoje no vídeo sobre um dos pensadores pouco divulgados ali do início da Idade Média. Ele viveu entre os séculos V e VI d.C. Ele foi matemático, ele foi alguém que pensou política, pensou lógica, pensou a música e também foi um teólogo. Estou falando de Anício, Manlio, Torquato, Severino, Boécio. Ou, para os mais íntimos, somente Boécio. A história de Boécio é muito importante para o pensamento dele, principalmente para essa obra chamada Consolações da Filosofia, que a gente vai discutir hoje aqui nesse vídeo. Acontece que ele era alguém muito importante à sua época, como um tradutor, como um pensador, mas também, principalmente, como um político. Ele esteve à frente de muitas decisões da sua época política, inclusive estando ali ao lado de um senador muito importante. Acontece que esse senador foi acusado de traição pelo rei e também, por ele ter ali ligação com esse senador, ele também foi acusado de traição e preso. Essa obra, portanto, acontece no contexto da prisão e da espera pelo julgamento de Boécio. Alguma das características que unem suas obras, nem todas elas de filosofia, como eu disse aqui anteriormente, é que Boécio sempre procura dialogar ou estar em contato com alguma figura de autoridade. É sempre importante para ele lidar com essa ideia de que existe uma voz que orienta por meio da autoridade. Isso é importante porque é uma dessas vozes que vai conduzir a conversa dessa obra em específico. Outra coisa, nessa obra tem dois temas muito importantes. O da eternidade, que eu vou deixar para um outro vídeo, e o da felicidade, que é central para entender o pensamento medieval e, principalmente, o de Boécio. Ele, inclusive, chega a partir desse pensamento levar a alguma influência escolástica. Aqui, o Boécio começa o livro numa espécie de diálogo. Quem aparece para ele, essa ideia de uma aparição de alguém dentro da prisão, não é nova. Vocês podem voltar, por exemplo, lá no Parmênides, vai ter também uma deusa conduzindo Parmênides. Essa deusa é a filosofia. A gente também vai ver em outros filósofos uma espécie de diálogo. Lá em Platão acontece isso, só que é com um personagem fictício, que é o Sócrates de Platão. Aqui, o que nós temos, então, é um personagem que evoca o pensamento de Boécio e com quem ele conversa. Ou, em outras palavras, o que está acontecendo aqui é uma conversa de Boécio, não com uma aparição, com um fantasma, com alguma visão, mas consigo mesmo, com a própria consciência. Que, nesse caso, ele vai chamar de filosofia. Esse diálogo, então, é a filosofia consolando, ou as consolações da filosofia, para com Boécio, que se encontrava num momento de muita dificuldade, de privação, de tudo que ele tinha conquistado até então. Vamos lembrar que Boécio era alguém de posses, de poder, de riqueza, de fama, de honra. Temas que a gente vai começar a tratar daqui a pouco. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo na nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, o iniciozinho ali da conversa é bem parecido com alguns argumentos que já tinham aparecido, por exemplo, lá na Ética Nicômaco de Aristóteles. Que é a seguinte. Todo homem, toda pessoa, todo ser humano faz atividades, ou vive, ou pensa, ou age de acordo com um fim. Todas essas finalidades, elas vão convergir pra uma única finalidade desejo, chamada felicidade. Ou seja, tudo que nós fazemos, fazemos para sermos felizes. No texto dele é o seguinte. Este é o maior de todos os bens e encerra em si todos os demais. De tal modo que se algum lhe faltasse, já não seria o maior. Porque ficaria fora dele alguma coisa que poderia ser desejada. A felicidade, então, é o bem a que todos nós aspiramos. E ele tem uma característica muito específica. Porque se colocarmos os bens em comparação, eu sempre vou poder escolher aquilo que eu quero mais que outros. Por exemplo. Você quer mais uma casa ou um celular? Você quer mais um casamento ou um emprego? Tá. Nesse primeiro momento, talvez seja difícil você escolher, porque você precisa pensar um pouco mais, ver suas prioridades. Mas, em última análise, sempre vai haver uma escala de bens. Você vai preferir este que aquele. Ou seja, sempre vai haver uma escala de coisas que vão ser os meus desejos. No topo dessa escala, tem que estar alguma coisa que poderá substituir todas as outras. Ou seja, eu não posso pegar alguma coisa menor e trocar por ela. É bem parecido com aquele joguinho que se via na TV alguns anos atrás, que alguém ficava dentro de uma cabine e iam perguntando pra ela, Você troca isso por isso? Na vida não é um jogo cego de escolhas. Você faz as suas escolhas. Nesse caso, a felicidade estaria no topo de todos esses bens que você não trocaria por nada, porque ela, em si mesma, já encerra todos os outros. Ou seja, quem está em estágio de felicidade, não sente falta de nada. Ou, se sente falta de alguma coisa, então não está no estado de felicidade completa. Então, a primeira característica importante desse estado de felicidade é a autossuficiência. Nesse estado, não se precisa de nada fora dele. A felicidade basta-se a si mesma e faz com que o homem, a mulher, o ser humano, não sinta falta de mais nada. Essa felicidade é a finalidade de todas as nossas vidas. Acontece que nós não conseguimos sempre chegar até ela, mas sempre importante. Nós sempre estamos buscando por essa felicidade. Só que, de alguma forma, o Boécio diz que nós estamos meio que ou sonolentos, ou cegos, ou embriagados, ou confusos nesse caminho. Porque, por muitas vezes, nós escolhemos coisas que parecem-se com felicidade, ou, para nós, têm um gosto de felicidade, mas, no fim das contas, não é isso que acontece. No fim das contas, uma metáfora bem interessante seria, bom, nós estamos bêbados, querendo voltar para casa, para o lugar de nosso conforto, nossa tranquilidade. Nós temos a chave dessa casa, só que é difícil voltar, porque ou a gente se perde, ou somos desviados por outras pessoas, ou somos assaltados no caminho, ou mesmo chegando à porta dessa casa, a chave parece que não encaixa. Bom, nesse momento, o Boécio vai começar a pensar, então, o que são essas distrações, esses outros caminhos, ou, em outras palavras, o que não é a felicidade, ou que se parece com ela, mas também não consegue trazer todas as suas características. E ele, interessante, faz uma leitura da própria vida. E ele começa dizendo, bom, eu tinha todas as riquezas, pelo menos as que eu queria, eu tinha bens, eu tinha posses, e perdi todas elas. Será, então, que isso me faz menos feliz? Pensa, então, que o Boécio aqui está dentro da prisão, ele não tem mais nada, ele está dizendo, que é a felicidade, mesmo para alguém que não tem nada, ou que perdeu tudo. A riqueza não é a felicidade, para o Boécio, porque, primeiro, ela não torna aquele que a tem, alto o suficiente. Pensa em alguém que é rico. Se essa pessoa que tem um tanto de dinheiro, pensa aí, o tanto que você quiser, se essa pessoa que tem um tanto de dinheiro, estivesse alto o suficiente, para ela não faltava mais nada. Ou seja, ela não precisava adquirir mais nada. E outra característica do dinheiro, da riqueza, é que ela parece exigir mais acúmulo. Ou seja, ela não é alto o suficiente, senão, a gente não precisava buscar mais. Outra coisa interessante, é que a riqueza, ela pode ser nos tirada, a qualquer momento. E se fosse felicidade, felicidade não poderia ser roubada, lembra? E por medo de perder essa riqueza, a gente se cerca de mecanismos, para protegê-la. A gente guarda, a gente confia em um banco, a gente se cerca de seguranças. Ou seja, não temos paz, não temos autossuficiência, não temos felicidade. A segunda característica, que não é felicidade, é a honra. Boécio também tinha honra, que está mais ligado aos cargos políticos, o quanto ele deveria ser honrado, pelas atividades dele. Ele diz o seguinte, bom, essa honra, ela não traz felicidade, porque ela não é autossuficiente. Porque ela depende do trabalho, a que a pessoa está destinada. Segundo, ela é conferida por outros. Enquanto eu estou aqui, no cargo de cônsul, de senador, eu tenho essa honra, de investida por esse cargo, ou por essa formação. Mas se eu não a tivesse, se eu não tivesse sido atribuída a mim, eu não teria essa honra. Então ela não é autossuficiente, ela precisa de uma chancela externa. E por outro motivo também, ela não muda o caráter do indivíduo, ou seja, ela não é algo essencial, ela é superficial. De tal modo, que se um presidente, um senador, um deputado, viajar para um país desconhecido, e que ninguém o conheça também, lá ele perde toda a sua honra, porque ninguém reconhece aquele cargo nele. O próximo é o poder. Poder também não é, então traz felicidade, porque primeiro, não é autossuficiente, essa é uma característica que vai meio que permanecer nas outras. Por que não é autossuficiente? Porque ele precisa de uma conferência dos súditos. Se todos os súditos, uma vez que se rebelem contra o governante, ele perde o poder. Se ele sofre um golpe de estado, ele perde o poder. Então ele precisa também de algo externo. E muito mais que isso, quem tem poder, assim como quem tem dinheiro, também vive cercado de medo, porque tem medo de perder o poder. Dessa forma também, ele precisa se cercar de seguranças, de vigias, de guardas, para que ele também seja mantido naquele cargo. Outra coisa também é que, esse poder, ele é provisório, ele é instituído por um certo tempo, tirando aqui as ditaduras, ou as tiranias. Mas, na maioria das vezes, ele é investido por um certo tempo. Sendo que, quando acaba aquele certo poder, também acomete o homem uma certa tristeza. Tanto, o Boécio não quer se prender ao poder que ele perdeu. O próximo é a glória. A gente chamaria hoje de fama. É bem próximo a ideia de honra. Só que, nesse caso, não é investido por um cargo, ou por uma autoridade, ou por uma habilidade. Nesse caso, é investida essa fama, essa glória, por um certo número de pessoas, por uma população que admira, ou que, sei lá, escolheu, elegeu aquela pessoa por algum motivo. O fato, também, é que se acumula, não é autossuficiente, a pessoa vive com medo de perder isso. Ela precisa sempre, o quê? Ficar modelando o seu caráter, para agradar a quem atribui a ela essa fama. Vide aí, alguns artistas que precisam, toda hora, ficar pedindo desculpas, ou voltando atrás, porque não querem perder essa fama. Então, também vive-se com medo. E, por outro lado, também, isso depende muito do lugar, porque, sei lá, uma grande cantora, um grande ator aqui no Brasil, pode viajar para um país desconhecido, como eu dei de exemplo anteriormente, e lá, não ser recebido com tanta fama, com tanta glória. E, além disso, também, a gente vê constantemente, pessoas que têm glória, ou, nesse caso, fama, hoje, e daqui a um tempo, perde tudo isso, porque já perdeu também o espaço para outras pessoas. Por último, os prazeres também não podem nos dar a felicidade. pelos motivos que eu já elenquei aqui, principalmente a ideia de autossuficiência, já que, ao realizar um prazer, ou ao ter um prazer, você precisa sempre buscar por outros, ou seja, não encerra nele mesmo a satisfação, a felicidade. Muitas das vezes, inclusive, esse prazer, ele precisa se associar a outros, né? Sei lá, o prazer da bebida, com o prazer do sexo, com o prazer da fama, com outros prazeres que vão se aglomerando. E tem uma outra coisa também para Boécio. O prazer, ele nos iguala, ou ele nos coloca muito próximo dos animais irracionais, porque eles também sentem prazer, ou a vida deles, inclusive, é braseada no prazer. E nesse caso, ele não nos parece tão feliz, ou a felicidade não é uma ideia apropriada aos animais. Ou seja, ao sentir prazer, ou sermos guiados pela ideia de prazer, nós vamos estar nos comparando aos outros animais, e, portanto, nos afastando da felicidade. Portanto, aqui, o Boécio também vai se convencendo de que ele, ao perder os seus prazeres, não está perdendo definitivamente a sua felicidade. E é esse o raciocínio que ele vai conduzir. Bom, eu perdi o poder, eu perdi a honra, eu perdi a glória, eu perdi minhas riquezas, eu perdi os meus prazeres, mas eu não preciso, com isso, ter perdido a minha felicidade. Porque a felicidade, ela não depende de nada disso. Ela não depende de nada que ficou do lado de fora da prisão. Portanto, o que é a felicidade? Lembrando, então, que ela precisa ser um bem maior, autossuficiente, e que ela meio que assimile os outros bens. Aqui, então, pra estar acima de tudo, o Boécio chega à ideia de Deus. Não muito surpresos, né? Chegou aqui a ideia de Deus, porque ele não precisa de nada fora dele. Ele é autossuficiente. Inclusive, ele nem matéria tem, ele transcende, porque ele não se limita às leis, e aos perecimentos e mudanças da matéria. É na transcendência que se encontra a felicidade em Deus, e por causa disso, ele está em qualquer lugar. Ele é acessível a todos, inclusive aos presos, inclusive a Boécio, que está ali, sem nada, isolado dentro de uma cela. Essa felicidade de Deus, é que vai, quando puder, e quando ele quiser, garantir os outros bens, como riqueza, poder, honra, glória, e também os prazeres. Todas essas outras coisas não precisam ser dispensáveis. Elas podem ser vividas em Deus, mas é Deus a primeira resposta, ou a única resposta, para que o ser humano seja feliz. Ele está ali, então, com o Boécio, quando nada mais está. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo, e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares, e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores, e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito, e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, por hoje é só. Agradeço a sua companhia até aqui. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo em cima, que vai completar a ideia de felicidade para os medievais. Aqui do lado tem a nossa estrelinha do Apoia-se. Clique e conheça lá o nosso projeto. E eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.